Estou me convidando para sair? Estou. Eu adoraria. Obrigada. Sim! Muito obrigada mesmo, Eden. Espera, tem mais. Embora isso seja mais o meu presente de Natal. Não acredito que você ainda tem isso. Ah, eu tenho sim. E de agora em diante, vou deixá-lo na minha mesinha de cabeceira para me lembrar de manter esse sentimento de Natal no meu coração todos os dias do ano. E um dia, eu vou transmiti-lo aos meus filhos, aos meus netos e aos meus bisnetos para eles se lembrarem também. Obrigada. É um presente de Natal perfeito. Ah! Juslevite! 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 Ah, Jusy! Quanta neve! Com esse tempo, não vamos conseguir chegar. Ah, não! A todos um bom Natal! A todos um bom Natal! A todos um bom Natal! Um ano novo feliz! A todos um bom Natal! A todos um bom Natal! Um ano novo feliz! Nós agradecemos por estar aqui! Estão vendo isso? Pensei que era um dos seus truques de mágica! Não, eu nunca vi algo assim em toda a minha vida Eu já vi É incrível O quê? Mas como? A todos um bom Natal Um ano novo feliz Nós agradecemos por estar aqui A todos um bom Natal Um ano novo feliz A todos um bom Natal A todos um bom Natal Feliz Natal Nós agradecemos por estar aqui Um ano novo feliz A todos um bom Natal Um ano novo feliz E eles chegaram na Casa dos Brito na hora da ceia? Chegaram. E depois, todo ano, passaram o Natal do mesmo jeito. Eles ajudavam alguém de manhã e passavam a noite com a família e com os amigos. Barbie. Pode falar. O globo de neve que a Caterine deu para a Éden, aquele que a Éden disse que ia passar para os filhos dela, é o mesmo globo de neve? Somos parentes da Éden? A história aconteceu de verdade? Talvez. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Agora ele é seu. Sério? Para sempre? Para sempre. Para você se lembrar de guardar a beleza do Natal no seu coração todos os dias do ano. Igual a Éden. Obrigada, Barbie. Feliz Natal. Feliz Natal, Kelly. Gente, eu estava num lindo baile beneficente de Natal procurando pelas minhas amigas. E vocês ainda estão aqui? Oi, Nick. Desculpa, atrasamos um pouco. Mas já estamos prontas. Não estamos? Estamos, sim. Você precisa ver o baile. Está tão legal, todo mundo dançando e se divertindo. E estão conseguindo um monte de doações para o hospital. Você acha que eu posso doar alguma coisa? Eu tenho mais economias da minha amizade. Acho que seria maravilhoso, Kelly. E aí E aí E aí E aí E aí